And I will always love you Bem, eu não sou um bom cantor, mas nessa aula eu quero te ensinar de forma completa e simples como você vai criar frases com Future Tense. Future Tense pode ser dividido em duas partes, é dividido em duas partes. Will e Going To. Eles são muito semelhantes, porém existem algumas situações onde a gente usa esses dois auxiliares aí de formas diferentes na frase. E é justamente isso que eu vou te ensinar nessa aula. Começando por Will. Mas antes disso, eu gostaria que você clicasse no sininho para que você seja notificado nas aulas futuras aí. Essa aí é a quarta aula da nossa aula de inglês para iniciantes e você não pode perder. Então, se você está curtindo essa aula aí, deixe seu curtir aí e clica no sininho, tá bom? Então vamos lá. O primeiro que a gente vai ver aqui é o Will. Will poderia ser o nosso irá, dependendo do verbo que estiver sendo usado. É uma probabilidade, ele é usado em situações que não foram planejadas no futuro. Exemplo. I think Kelly will pass the exam. Eu acho que a Kelly irá passar no exame. Não há nada concreto. Eu acredito que ela irá passar no exame. E é por isso que eu uso Will. Will. Aqui embaixo nós temos I don't think it will rain. Eu não acho que irá chover hoje, tá? Então aqui também uma probabilidade. Não há nada concreto aqui. Eu não acho que irá chover. E é por isso que eu uso Will. Na outra aqui. I believe Kelly will not pass the exam. Nesse exemplo aqui, eu estou acreditando, eu acredito que a Kelly não irá passar na prova, passar no exame. E aqui, muito interessante, a gente podia colocar aqui o want, que é a contração de will not, fica want. E se nós formos fazer uma pergunta, o will vem na frente. Will it rain today? Irá chover hoje? É muito importante aqui, independente de qual seja o sujeito, he, she, it, will you, they, nós iremos usar will. Não há nenhuma mudança, tá? Nós iremos usar will, tá? At eleven o'clock tomorrow, I will be at work. Então, às onze horas, amanhã, eu estarei no trabalho. Nota que aqui, ó, eu faço uma conexão com o be e se transforma em eu estarei no trabalho. Então, há uma probabilidade onde está, pode acontecer alguma coisa, pode ser que eu não esteja. Mas, no futuro, com uma probabilidade, eu vou usar aí o will. E aqui, está na forma contraída, eu estou cortando aqui e colocando apenas dois eres para poder fazer a frase, ok? Então, o will, ele vai ser usado em algo que pode acontecer no futuro, que não seja planejado, tá? E, ou algo repetindo. Então, vamos supor que o telefone toca repentinamente e você fala, eu vou atender. Você vai usar will. I will answer the phone. Let me get it. I'll get it, ok? Então, você usa o will. Você não usa o going to. Você usa o will porque é algo repentino que não estava planejado e é por isso que você vai usar o will ao invés de going to. E agora, vamos para o going to, ok? E agora, going to, que diferente de will, usamos para algo que já esteja pré planejado, que de fato vai acontecer e não há qualquer dúvida. E diferente de will, que usa para todos os sujeitos, going to também usa, porém, você precisa fazer o uso do verbo to be, que se você não sabe como dominar ou não sabe como usar o verbo to be, aqui no card, aqui em cima, vai ter aí um link que você vai poder assistir um vídeo completo, ok? Então, vamos lá. Então, I am going to do something. I am going to do something. Eu vou fazer algo, não há dúvida. Realmente você vai fazer. Olha para o céu, vai chover. Diferente do outro exemplo, aqui há certeza que vai chover. Você olha para cima, vê aquelas nuvens todas fechadas, você tem certeza que vai chover. I am not going to do anything on the weekend. Eu não vou fazer qualquer coisa no fim de semana ou eu não vou fazer nada no fim de semana, ok? Olha aqui a forma negativa. Olha aqui usando a forma abreviada. E para poder fazer perguntas usando o going to, você simplesmente usa a mesma regra do verbo to be. Are you going to do something on the weekend? Você vai fazer alguma coisa no fim de semana, tá? E você também pode fazer a forma total e contraída. Além de você contrair aqui no verbo to be, você pode contrair o going to como gonna. Talvez você já tenha visto essa palavra antes, que é gonna, que é a contração de going to. We are gonna win the game. Nós vamos vencer o jogo. Então, isso é uma certeza. Então, para resumir, o will é usado para um futuro que não é certo e não é pré-planejado, ou para algo que aconteceu repentinamente. E, contrapartida, o going to é usado para algo que, de fato, vai acontecer e já é pré-planejado. E também usa com o verbo to be. E aí, ficou alguma dúvida? Se ficou alguma dúvida, deixa aqui para mim, que eu terei o maior prazer em responder para você. Se você curtiu, deixe seu curtir. E se você conhece alguém que está estudando inglês, não deixa de compartilhar esse vídeo, porque com certeza vai ajudar o seu amigo. É isso aí. Thank you very much. And I'll see you in the next video. Bye-bye.